Alô, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom. Eu sou a Sofina Vaz de Paula e vou-vos hoje ensinar uma maquilhagem que eu acho que é muito quente, mesmo para os dias de verão. É muito, muito gira. Fiz há uns tempos atrás nas minhas férias e tive muitos likes e toda a gente adorou. Por falar em likes, nada como vocês subscreverem ao canal para receberem todas as novidades. Eu sei que não faço muitos vídeos, mas eu creio que os meus conteúdos são interessantes o suficiente para vocês seguirem e receberem as novidades, novidades, novidades. E então, por onde é que eu vou começar? Para já vou afastar a franja para vocês verem melhor aquilo que eu vou fazer nos meus olhos. Eu vou-me tentar chegar para a frente sem destruir o meu set. E eu já apliquei a base. A base que eu apliquei é esta da Kiko. Aqui, Kiko. Não é base matte, eu gosto muito. É o Unlimited Foundation. Eu gosto muito de base à base de óleo. Eu sei que as minhas seguidoras adoram bases sequinhas, mas eu não gosto. Então, eu vou começar por aplicar aqui o meu blush. Vocês já sabem que eu sou blush addicted. Por isso, vou começar a aplicar aqui o meu blush. Não muito intenso, mas o suficiente para ficar assim com um ar de... Coradinho e com bom aspecto. Este blush é da Primark. É tom de pêssego. Eu já não consigo, já tirei as embalagens. Blush, clore... Não diz nada. So peachy. So peachy. Eu tive no outro dia umas seguidoras que reclamaram que eu acho que falava muito rápido no vídeo, mas às vezes eu quero despacharem. Então, vou aproveitar e vou fazer aqui umas iluminações. Vou começar por aqui. Estou a utilizar um dourado de uma paleta. Já vos mostro o que é que eu estou a fazer. E vou também aplicar nas maçãs do rosto, que eu acho o máximo a pessoa virar-se e estar com a iluminação. Depois vou aproveitar e vou iluminar toda a pálpebra. Tenho os meus cãezinhos. Não ouvi as patinhas dos meus cães. Estão todos aqui à nossa volta. Vou por iluminar aqui a pálpebra também. Que vai fazer parte, ou seja, aquilo que eu vou fazer. E então, com um pincel, podemos fazer, podemos fazer este pincel. Eu vou escolher aqui um tom. Deixa ver, estou muito nervosa. Já sei, já sei, já descobri. Porque eu estou a usar estas paletes gigantes da Primark, então é muita cor para onde olhar. Vamos começar com um tonzinho, este caramelo light. E então eu vou começar por fazer aqui nesta zona. Estão a ver? É quando o osso começa a sobressair. Então eu vou pintar. Vou só colocar o meu espelhinho, que assim eu consigo aproximar-me. E vocês verem melhor. E eu não perder. Eu não quero estar sempre a mencionar isto nos meus vídeos, mas eu como vejo muito mal, eu já não me vejo daqui para ali. Eu preciso de um espelho de apoio para conseguir. Então, eu fiz esta sombra aqui em cima. E com o lado mais pequeno, eu vou agora pintar com mais escuro. O pigmento destas paletes são incríveis. Incríveis. Então eu vou encovar ainda mais aqui esta zona. Eu acho que vocês vão adorar esta maquiagem. Eu espero, eu gostaria. Por isso, se vocês gostarem, têm que fazer like nesta publicação e comentar. Como é óbvio, não dá muito cheio de eu estar com isto na mão. Já não estou aqui, já menina de propaganda, fazendo anúncio à palete. Mas eu gosto muito desta palete. O pigmento é fantástico. Confirmo. E agora, com um pincel mais grossinho e fofinho, este, quem disse, barniz é ótimo. Vamos aqui dar, fazer um chumadão. Nesta zona. E antes que me esqueça, com outro pincelinho, eu vou fazer já aqui a zona branca. Porque às vezes, com entusiasmo de vida, a pessoa faz, 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 faz. E depois, acaba por esquecer sempre um pormenor. Com outro pincel gordinho, agora vou escolher um tom, este aqui. Que é uma berinjela, ou plum, como vocês quiserem. E vou entrar aqui para dentro do olho. Vou fazer, vou entrar aqui mais para dentro do olho, ligando ao caramelo. Caramelo! Para falar em caramelo, ontem experimentei um gelado do Lidl, que era de morrer de bom. Vocês não têm ideia. É um corneto de caramelo do Lidl, é do outro mundo. Se puderem, vocês experimentem, porque é mesmo muito, muito bom. Pronto, agora vamos preencher aqui o, com o plum, vamos preencher por dentro do olho. Ele está a ficar desta forma. E, com um tom brilhante, Vou fazer só aqui um toque no meio, que vai ser igual ao meu iluminador. Vou ver, é só um toquezinho. Como podem ver, é super simples e rápido de fazer. Não é uma coisa muito complicada. Vou já pentear a minha sorrancelha. Vou aplicar, já agora, o traço preto. Agora já posso, acho que, tirar esta... Estão a ver? O olho está com um olhar muito mais intenso, mas também não é muito carregado. Também não é muito carregado. Tenho que dar aqui um toquezinho dos caramelos. Espera aí. Esmero aqui o caramelo. Já levo seis minutos de vídeo. Isto é... Passa no estante. Passa no estante, a pessoa não dá conta. É, que estes paletes são muito grandes e não dão jeito por causa disso. É o único senão destas paletezinhas é que são muito, muito grandes. Pronto. Vou só reforçar aqui um bocadinho os cantos para torná-lo um bocadinho só mais quentinho. E vou agora, com um pincel muito fininho, um pincel muito fininho... Está a correr bem. Está a correr bem. Já repararam como o meu cabelo está mais comprido? Vou deixar crescer. Vocês vão fazer o risco do estilo eyeliner, ok? E que pode ser numa versão mais esfumada. Não tem que ficar... Isso é bom para quem se atrabalha e quem deixa... Faz os riscos tortos. Possa sinta e desculpa que... Ai, ela disse para fazer esfumado. Pronto. Já não precisam. E no meu caso, e neste caso... Não, vou fazer por baixo de outra cor. Vou fazer por baixo de outra cor. Estou um bocado encurvada, que é para caber... Este meu set... Aliás, as luzes já parti, as luzes. Este meu set não é de muita confiança. A qualquer momento pode desabar. Por isso eu estou a tentar não tocar na mesa, para não tocar no tripé, para não cair o telemóvel, não cair as luzes. Tenho que arranjar melhores condições. Tenho que falar com o patrão do diário de batom para eu ter melhores condições. Vou pedir um aumento. Vão ver? E agora... Até podem fazer com o mesmo pincel. Normalmente até tiro o excesso assim. Vocês podem agarrar outra vez... num tom berinjela... e fazer por baixo do olho. Para não ficar muito escuro com o preto, mas fazem um bocadinho com outro tom. Aliás, como o pincel tem um bocadinho de preto, vai ficar um bocadinho mais escuro do que o tom normal. Eu hoje em dia, para quem me segue, note-se que eu já não ando a fazer o risco por baixo do olho. Porque quando a pessoa envelhece, as coisas vão mudando um bocadinho de sítio, vão descaindo. E eu achei que os meus olhos estavam a começar muito pequeninos. E então daí que eu decidi parar com o risco de baixo do olho. Mas foi uma coisa que eu usei durante 15 anos. Mas é uma forma de nós temos de estar sempre a mudar e evoluir. E agora com o eyeliner, este da NYX, que para mim é o melhor, o da NYX, vou só fazer junto à raiz das pestanas, reforçar o eyeliner. O que ainda vejo pior do que aquilo que me maquilho normalmente. Deve ser do stress. Fico nervosa. E vou usar uma máscara de pestanas que eu descobri no outro dia que é Mega Volume da L'Oreal. É uma Miss EP. E vou dizer que o volume é mesmo muito mega. E passo por baixo também para o olho ficar muito grande, estilo Betty Boop. Pitub, pitub, poop. Eu hoje estou muito tolinha no meu vídeo. Olha, as cães já estão a ladrar. Já há pessoas na rua. Eu acho que nunca fiz um vídeo no YouTube que não tivesse as minhas cães a ladrar. Acho que nunca. Nunca, nunca, nunca. E agora vou aplicar estes batons nudes. Este é da Cincelis. Também nude, nude, nude. E posso... Só para dar uma graça e aumentar um bocado o lábio. Utilizar o lápis da NYX. É mesmo um poucochinho. Para dar aquele estilo que em Kardashian fica muito giro. Por isso, está aqui a minha maquilhagem quente. A minha maquilhagem que eu acho que fica muito giro uma noite de verão. Muito sexy. Por isso, fica aqui a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Ah, esqueci, esqueci. Eu ia fazer uma coisa para as... Ontem recebi este produto aqui da Sephora que é da Benefit que é um gel para pentear as sobrancelhas e que dizem que tem duração 24 horas. e eu gostei imenso do produto. E então era para já juntar neste vídeo as sobrancelhas e está aqui. Voilá! Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, façam like, subscrevam ao canal, sigam as minhas dicas e vamos nos vendo por aqui. Vocês podem também dar dicas e sugestões daquilo que vocês preferam ou do que gostariam que eu fizesse. Em breve vou falar, o meu próximo vídeo será sobre... Eu agora vou para o Rock in Rio por isso eu vou fazer alguns vídeos no Rock in Rio mas depois quando voltar a vídeos femininos como nós vou fazer um sobre os meus óleos naturais. Que óleos é que eu ando a usar para eu com a minha idade, os meus 43 anos, manter esta beleza natural. Estou brincando. Mas é importante vocês saberem porque estou a gostar imenso do resultado e às vezes é uma economia grande até. Beijinhos muito grandes e até breve. Tchau! Tchau!